Nesse vídeo iremos mostrar algumas conversas ou até mesmo a entrevista da irmã da Sara Mariano, a Soraya, que ela vai dizer como que foi esse relacionamento ou como que era, como surgiu. Vamos lá a todas essas revelações e estão reveladas não por Deus. Deus não revelou nada para ninguém. São reveladas num portal que entrevistou a irmã da Sara Mariano. Aí, a materessa, relacionamento bom, turbado e trágico. Saiba como foi o início da relação de Sara e Delan Mariano. A irmã da cantora Sara Mariano fez uma forte revelação ou deu um forte relato, como começou a relação da artista gospel com o pastor e produtor Delan Mariano. Está preso. Segundo Soraya Corrêa, Delan era mal visto pela família cearense de Sara desde que a conheceu através das redes sociais há 13 anos atrás. Ela concedeu entrevista ao jornal O Globo. A cantora se apaixonou perdidamente por ele, que morava em Salvador e pagou os custos de uma viagem para ele conhecer sua família. Ou seja, ela encontrou, já disse até isso no canal, o Delan nas redes sociais e pagou para ele visitá-la. E detalhe, já já vai dizer que ela já estava compromissada. Então, ela cometeu uma fornicação indireta. Ela relatou ainda que, na época, ele foi para ficar hospedado na casa de Soraya, a irmã da Sara, que já tinha imóvel próprio. Por um ano, ele viveu com Sara no Ceará até convencê-la a ir com ele para Salvador. Antes, no entanto, o desaparecimento de mil reais da casa de Soraya, que tinha a casa própria, deixou os dois que ficassem em sua casa durante uma viagem à terra natal do marido. Deixou todos preocupados com o futuro da cantora. Convencido da irmã de que Erdelan furtou, roubou o seu dinheiro, Soraya chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o cunhado, que acabou arquivado, falta de provas. Ele tinha ido para o Ceará acompanhado de um amigo. Só pode ter sido ele. Nesse dia, eu deixei a chave da minha casa com ele. Quando voltei, o dinheiro tinha sumido. Desde que eu ouvi pela primeira vez, minha mãe disse que ele não era uma pessoa de Deus, embora se dissesse evangélico. Então, já era um evangélico que furtava dinheiro e estava lá pregando com aquele cabelinho igual Marco Feliciano, que a gente mostrou no canal. A Sara terminou o noivado com o rapaz. Olha aí, olha o que eu disse. É uma espécie de fornicação aqui da Sara, porque foi atrás dele. A Sara terminou o noivado com o rapaz excelente da igreja para ficar com esse maldito. Na época, ela tinha 22 anos. O noivo chorou muito, mas ela estava decidida. Minha mãe dizia que ele era só colírio para os olhos. A 25ª Delegacia de Dias D'Ávila segue com as investigações da morte de Sara. No curso das apurações, foi cumprido o mandato de prisão temporária com esse companheiro da vítima, que confessou o crime durante o interrogatório e acusado do feminicídio. Mais de oito pessoas já foram ouvidas. Lembrando que ele já está em prisão, se eu não me equivoco, não mais temporária, mas sim convertida em prisão preventiva. A Adelã foi presa no mesmo dia em que o corpo de Sara foi encontrado carbonizado em um matagal numa estrada próxima de Asdávila, na região metropolitana de Salvador. A advogada de Adelã, Otto, nega que o cliente tenha confessado o crime. Além disso, destaca que o marido de Sara tentava salvar a família enquanto Sara vivia relacionamentos extraconjugais. Então, vocês estão vendo tudo aí, né? Você vê. Erros de ambos os lados. Primeiro, o erro da Sara, com 22 anos, estava compromissada, noiva, desmancha esse noivado e vai atrás de um camarada que não conhece direito de outro estado por redes sociais. É um grande erro. Se já é um erro, você solteiro, falar com alguém em redes sociais e dali combinar um relacionamento, imagina você estando com alguém que conhece, que te ama, que vai fazer bem para você, que é cristão, você abandona isso para ir para um outro que você não sabe. Diz que foi paixão a primeira vista. Provavelmente, por aparência, pela aparência dele, não sei. Pelo caráter, provavelmente não foi. A irmã cita que ele já era um ladrão. Ocupou um mil reais. Lembrando, como eu disse, nessa época eu estava pregando, naqueles cartazes que aparecem, que eu trouxe aqui no canal, que ele dizia que era pregador itinerante. Depois, até ele fez a TV Shalom, se em 2015, e se autodenominava pastor. Olha só que loucura essa. E, veja, a própria Soraya diz que ele foi com um amigo para lá, não foi sozinho. Quem que é esse amigo? Será que já não era o homoprogres dele? Alfredinho da mão virada? Vai saber. Tudo é possível. Nada me escandaliza mais. nesse universo penteca, nesse universo neopenteca, que é uma penteca mesmo, né? Não tem nada de Deus. Olha, sinceramente, eu analisando aquele vídeo da Sara, com todo respeito à vítima, com todo respeito a ela, eu analisando, olha, eu vejo a farsa, assim, naquela fala. É mistério. Todo aquele que está nesse negócio. É mistério. É varão de guerra. Aquilo ali é uma farsa. A pessoa, depois de tanto tempo, ela acostuma-se a falar daquele modo, a agir daquela forma, vira a incorporação no verdadeiro personagem, não tem mais nada de Deus ou um santo. Vocês acham que na hora que ela está ali com aqueles machos, dizem assim, é mistério, é o Espírito Santo está ali. Pelo amor de Deus. Lembrando que eu não estou defendendo o Edelã ao falar isso. Eu não estou. Eu só estou dizendo que não é certo. Bem como ele também fazia isso lá, mistério, não sei o quê. Vamos se catar. O mistério está aí, ó. O mistério de traição, o mistério de prostituição, o mistério de enrolação, de não dar bom testemunho, de não fugir da aparência do mal, o mistério de roubo de dinheiro, essas coisas todas. É o mistério. O mistério do Deus estranho, do Deus desse século. Essa é a realidade. Atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.